A Praça Camões, bem no centro de Bragança, vai transformar-se num espaço recheado de pura magia, tal como é caracterizada a época natalícia. Uma pista de gelo, um comboio infantil, um cureto de Natal, uma mini roda, a casa do Pai Natal e, claro, a árvore de Natal, são algumas das atrações que vão fazer as delícias de pequenos e graúdos. Vou continuar a apostar neste evento como um evento de referência que acontece nesta época natalícia, em Bragança, com tudo aquilo que tem a ver com a animação alusiva à época. E, efetivamente, estamos convencidos que é algo que vale a pena. Tentámos fazer com que os nossos parceiros nos ajudassem a definir um programa que fosse concentrante com aquilo que são os interesses da comunidade, daqueles que estão em Bragança, daqueles que nos visitam e, no fundo, também podendo alargar e abranger a todas as faixas etárias. O evento, que atrai milhares de visitantes à cidade de Bragança, assume uma elevada importância ao nível económico. Sob o ponto de vista económico, entendemos que é um evento importante porque vem, efetivamente, muita gente ao nosso concelho durante essa época. Temos tido muitos visitantes também estrangeiros, nomeadamente espanhóis. Sabemos que, do lado da fronteira, não existe um evento desta natureza, pelo menos com a dimensão que tem o evento de Bragança. Como não podia deixar de ser, o evento conta também com uma vertente de cariz solidário, com as receitas da bilheteira da pista de gelo, a reverter integralmente para as associações de bombeiros voluntários de Bragança e Iseda. Para além daquilo que tem a ver com, digamos, a receita de bilheteira que é entregue aos bombeiros voluntários de Bragança e de Iseda, há depois mais algumas iniciativas que têm também um carácter solidário, nomeadamente a recolha de brinquedos para entregar a instituições de solidariedade, que marcam, efetivamente, esta época. E, digamos que, nesse âmbito, acaba por ser um pouco isso. É assim, o contribuir para que outros possam ter também momentos mais felizes nesta época natalícia. A chegada do Pai Natal é um dos momentos mais esperados e este ano vai ganhar uma maior dimensão. Música não vai faltar, com vários concertos de Natal a decorrer no recinto. A terra natal e de sonhos contém ainda com um presépio com figuras à escala real e momentos de dança. São só bons motivos para visitar Bragança e deixar-se encantar de 1 de dezembro a 1 de janeiro. Música